Eu já te ensinei a fazer uma boca linda com esse ponto, exatamente desse jeitinho. Agora, vamos ousar e fazer um bico. Então, vou botar aqui atrás, ó, e vou trazer pra frente, bem no centro, na carreira de base do olhinho. Trago pra frente aqui. Então, eu venho com essa agulha aqui e faço oito voltas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Aqui juntinha, essas voltinhas aqui, tô cheia de argolinhas na minha agulha. Eu vou voltar exatamente no mesmo lugar e vou descer um ponto pra baixo, tá? Aqui, mantém as argolinhas, não deixa elas escapulir, segura elas lá, sem apertar, porque senão a tua agulha não vai passar. Se tu tiver o alicate de biju, ele vai te ajudar nessa situação, tá? Passar, o mais desafiador é passar com a agulha aqui pelas argolinhas, sem desmanchar elas. Mas a gente consegue fazer coisas difíceis, eu sei que tu consegue também. E aí, eu puxo aqui, vou ajustar aqui atrás, porque é aquela alcinha que ficou lá. E vou descobrir quem é esse fio aqui, ó. Como é que eu descubro? Puxo, ó, é esse aqui do lado. Então, eu vou puxar só ele. E aqui eu tenho o comecinho do bico. Só que se eu deixar assim, ele vai se desmanchar. É muito bonitinho já, né? Mas vai se desmanchar. Então, por isso que eu botei o ponto aqui pro lado. Eu vou sair lá de novo no mesmo ponto. Vou subir com esse fio. E aí, eu vou te pedir pra ter paciência e entender que dá pra fazer, tá? Vou voltar no meio dessas rococosadas todas. Tá vendo que dá? A agulha passa lá. Então, eu vou passar por aqui, vou trazer esse fiozinho bem pra baixo. E vou sair lá do outro lado. Se tu conseguir sair já naquele pontinho, melhor ainda, porque vai te facilitar, tá? Puxa com cuidado pra não desmanchar os rococós. E aqui, vou ajustar. Vem cá, rabico, assim. Ó, o biquinho ficou bem pequenininho. Se quiser fazer um passariquinho, também dá. Mas aqui eu vou trazer um pouco mais pra frente. Vou ajustar essa argolinha lá de baixo. Que foi da onde a gente veio e entrou lá, tá vendo? Vou ajustar aqui os fios. Arruma. É delicadinho, é pra ficar diferente mesmo, tá? E assim tu ajusta o biquinho da tua pomba, do teu passarinho. Bem bonito, gurias. Que coisa mais delicadinha, né? E não vai soltar, tá? Porque isso aqui é um nó. Então, não desamarra. A partir daqui, depois que a gente voltou pra lá, ele não vai desmanchar, não vai desrococosar, tá? O que tu precisa é dar um nó bem forte aqui e não cortar. Tu vai esconder este fio dando voltas pra lá e pra cá no meio da fibra, no corpinho da pombinha, tá? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL